O Senado aprovou uma medida provisória que obriga os planos de saúde a cobrir as despesas de remédios de uso oral para pacientes com câncer. A medida 1067 de 2021 cria regras para cobertura nos planos de saúde de antineoplásicos, ou seja, medicamentos contra o câncer via oral e domiciliar, inclusive para os pacientes com tratamento iniciado em internação hospitalar. Pela proposta, o remédio deve ser fornecido desde que tenha prescrição médica, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e também a aprovação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O prazo estabelecido é de até 10 dias para que o medicamento seja entregue diretamente ao paciente ou ao seu representante legal. Além disso, o paciente deverá comprovar que recebeu as devidas orientações sobre uso, conservação e descarte. A Agência Nacional de Saúde terá 120 dias, ou seja, 4 meses, para incluir o tratamento no rol de procedimentos, sendo possível ainda a prorrogação por mais 60 dias. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do Partido Progressista, destacou a urgência da medida provisória para a agilização de tratamentos, principalmente durante a situação de calamidade da saúde ocasionada pela pandemia da covid-19. O texto foi alterado pelo Senado Federal e, por isso, retorna à Câmara dos Deputados para mais uma análise. A Câmara dos Deputados para mais uma análise.